Efésios capítulo 6 é um ponto de partida para a nossa reflexão a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, você pode dizer amém. Senhor Jesus, torna-nos cativos a esta palavra. Que o nosso entendimento esteja preso a esta meditação e que todo o propósito desta palavra venha cumprir em nós, Senhor, a sua finalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta noite eu quero falar sobre descomplique as batalhas espirituais. Descomplique as suas batalhas espirituais. A gente sabe que quando o assunto é guerra espiritual, quando o assunto é batalha espiritual, os nossos pelos, os nossos cabelos, eles sempre arrepiam. Porque quando se fala de batalha espiritual, existe um turbilhão de testemunhos, de afirmações a respeito de todo este mundo sinistro espiritual, maligno. E por alguns anos, início da década de 2000, 90, 2000, o Brasil recebeu muita doutrinação a respeito das batalhas espirituais, principalmente a partir de dois nomes mais emblemáticos, a partir da Rebeca Brau e a partir de Daniel Mastral. Esses dois personagens, eles se tornaram muito incônicos na doutrinação a respeito de batalhas espirituais. E o fato é que, de fato, nas suas literaturas haviam narrativas, as descrições muito complexas, muito complexas. Assembleia de Deus, por exemplo, uma igreja que, desde o seu nascimento, ela foi muito cautelosa e é cautelosa no que tange à doutrina. O que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de verdades cujos princípios bíblicos são universais. Então, toda doutrina, ela precisa ter, no mínimo, três referências muito bem embasadas para constituir uma doutrina. Então, eu não posso utilizar uma experiência pessoal e transmitir isso como sendo uma doutrina, como que é assim que funciona, é assim que acontece na vida de todo crente. Experiências pessoais são experiências pessoais. Quando você começa a estudar as escrituras, você aprende que você não deve interpretar as escrituras com a sua experiência. Você deve interpretar a sua experiência com as escrituras. A Assembleia de Deus, então, por medida de cautela, de cuidado doutrinário, durante esses anos, ela rechaçou, ela rejeitou, ela bateu muito contra todos esses excessos de imaginações, aquilo que não conseguia apalpar nenhum centímetro nas escrituras. E o tempo passa. Mas, em contrapartida, muitas pessoas, muitas pessoas caíram em uma ignorância espiritual. Não, não me fale de batalha espiritual porque isso não é verdade, isso não é bem assim. E existem pessoas que acabaram tornando-se leigos nisso. Mas, de repente, existem outros que supervalorizam demais o assunto. Então, tudo é espiritual, tudo é um demônio, tudo tem um espírito por detrás. Mas, as escrituras, em nenhum momento, ela se esforça para te isolar, para te isolar em nenhum dos extremos. As escrituras, elas vêm trazermos equilíbrio, lucidez. E é sobre essa lucidez que eu quero trabalhar com vocês de maneira muito simples, mas também muito libertadora. Descomplicando o mundo espiritual. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado, descomplique o mundo espiritual. Diga assim, descomplique o mundo espiritual. Descomplique. Descomplique. A Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, hoje nós vamos ler alguns versículos. 2 e 11 de 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer para nós não ignorarmos Satanás e nem os seus ardins. Então, a Bíblia, ela é clara, ela é enfática que o mundo espiritual, ele não deve ser ignorado. Ele não deve ser ignorado. Paulo vai dizer em Efésios 4, 27, para nós não dar lugar ao diabo. Vou voltar nesse texto um pouco mais à frente. No texto que nós lemos, Paulo vai falar para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Percebe que este inimigo é o inimigo sagaz, ele é astuto. Muitas vezes a sua operação é sutil, é camuflada. E a gente precisa estar atento a essas realidades. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 4, 18, que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, do que o mundo visível. Você acredita assim nessa realidade? Você acredita nessa verdade? Que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo visível. Isso é uma verdade real no seu coração? Porque é exatamente isso que as Escrituras vai nos dizer. Antes de qualquer coisa, precisa ficar explícito aqui esta noite, que Deus não está em guerra. Toda visão de batalha espiritual, que coloca Deus em guerra contra Satanás, essa visão, ela é infantil, ela é imatura e ela não é bíblica. Quando você olha para as Escrituras a respeito do ser de Deus, é impossível Satanás, ou Deus está em guerra contra Satanás. A dimensão de Deus, a grandiosidade de Deus, é mais ou menos, e olha que o meu exemplo, ele vai ser ínfimo, o meu exemplo, ele vai ser banal do que de fato é nas comparações. Mas imagina que eu esteja na minha estatura, o ser humano racional, com todas as manipulações disponível para mim, eu estou diante de uma formiga. Eu posso dizer que eu estou em guerra com uma formiga? Faz sentido eu dizer que eu estou em guerra com este ser pequenino? Dizer que Deus está em guerra é você dizer que Deus está com todo o seu poder, com toda a sua soberania, com toda a sua majestade, e Deus está precisando lutar com a formiga. Então Deus não está em guerra, Deus não está em batalha, todas as realidades visíveis e invisíveis estão debaixo da perfeita soberania de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então Deus não está em guerra, mas Paulo vai dizer que a igreja, os cristãos estão em guerra. Os cristãos estão em guerra. E nós estamos em guerra, nós estamos em luta, pelo menos com as três resistências mais emblemáticas. Nós estamos em luta com o próprio Satanás, o texto vai nos apresentar isso, existe um inimigo feroz declarado, e ele é o nosso inimigo, o seu nome é adversário, ele é declarado contra nós. Nós temos uma segunda resistência que é o mundo, que é todo esse sistema de ideologias, de filosofias, de saberes, divorciado de Deus, que dificulta a nossa obediência a Cristo. Então todo esse sistema divorciado de Deus, chamado mundo, o seu objetivo é dificultar a sua obediência a Cristo. É por isso que João vai dizer que o mundo jaz no maligno. A Bíblia vai dizer que o maligno, ele energiza o mundo, para que ele seja essa resistência, a sua obediência a Cristo. Mas nós temos uma terceira resistência, e essa é a mais complexa. Porque a primeira resistência a Satanás está fora de nós, nós que já nascemos de novo. A segunda resistência também está fora de nós, porque fala dessa ambiência espiritual que está diante de nós. Mas a terceira resistência, a Bíblia vai chamar ela de carne. A Bíblia vai chamar ela de princípio de morte. O que nós conhecemos como natureza pecaminosa. Essa resistência, ela está dentro de nós. A natureza pecaminosa é um princípio de rebelião que está na índole da natureza humana caída. Esta inclinação para morte. Essa inclinação para inimizade ao Senhor. Então todo desejo de não orar. Todo desejo de não jejuar. Todo desejo de não congregar. Todo desejo de não amar. Todo desejo de não perdoar. Todo desejo de adulterar, de prostituir, de mentir, de se safar. Todo desejo de se esconder daquilo que deveria abraçar. Toda inclinação, aquilo que é contrário a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Tudo isso são expressões, são bandeiras da natureza pecaminosa. Então, imaginemos que não houvesse satanás. Imaginemos que não houvesse mundo. Mesmo assim, o mundo espiritual maligno. E se nós tivéssemos apenas a natureza pecaminosa dentro de nós. Ainda assim, a nossa guerra seria muito feroz. Essa é a grande diferença entre a tentação que Jesus passou e a nossa tentação. Porque a tentação que Jesus passou como sendo homem perfeito, plenamente homem, plenamente Deus. É que a tentação de Jesus, é que ao longo da sua vida, ele foi tentado a manifestar a sua divindade em favor do cumprimento do seu propósito. Então, ele foi tentado a utilizar a sua divindade. Utilizar todos os atributos que ele tinha como 100% Deus. Ao seu favor. Você se lembra que quando os soldados vieram prendê-lo lá no Getsemane, o texto vai dizer que Pedro pega uma espada. E você acha que ele mirou aonde? Você acha que ele mirou mesmo na cabeça? Perdão. Você acha que ele mirou mesmo na orelha de mal? De jeito nenhum. Ele mirou aonde? Ó. Pescoço na cabeça. Malgo que foi esperto demais. E a espada pegou aonde? Na orelha. Aí Jesus disse assim, Pedro, guarda essa espada. Você acha que se eu não quisesse? Ó, se eu não quisesse, eu não pediria ao pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Jesus está dizendo assim, Pedro, essa batalha aqui não resolve com a espada, Pedro. Eu tenho o poder, se eu quiser acionar a minha divindade, está tudo resolvido. Então a tentação de Jesus é para ele não manifestar a sua divindade, o seu plenamente Deus ao seu favor, para não sentir dor, para não sentir fraqueza, para não sentir tudo que ele passou. Então era manifestar a sua natureza divina. Nós não temos essa natureza da plenitude de Deus como Jesus era como 100% Deus. Então a nossa tentação é você viver a vida de maneira que você não manifeste o quê? A sua natureza pecaminosa. Então pense na natureza pecaminosa como sendo um vulcão que está borbulhando ali debaixo dessa crosta, dessa camada que nós chamamos terra. e ali dentro existe todo aquele fogo, é o vulcão. Quando ele rompe a crosta terrestre, quando ele rompe essa camada, então vem para fora. É a natureza pecaminosa. Então existe dentro de todos nós. Você nasceu de novo, mas essa natureza está aí dentro. E Paulo vai dizer, mortificai todos os dias, este homem velho, mortifica todos os dias essa natureza. De maneira que quando você diminui a sua intensidade com Deus, esse vulcão se torna mais próximo de transbordar. Mas à medida que você avança em Deus, essa camada vai se tornando cada vez mais firme. E toda essa podridão que existe dentro dessa natureza, ela é contida, ela é disciplinada, ela é policiada, ela é dominada. Eu costumo dizer que essa natureza pecaminosa é semelhante a um pitbull. Raivoso, furioso. E à medida que você avança em Deus, esse pitbull vai desmaiando. Ele está na coleira e desmaiado. À medida que você anda superficialmente com Deus, esse pitbull vai acordando e vai salivando para romper essa corrente. Para romper essa coleira. Vocês estão comigo? Diga amém. Então nós temos essas três resistências. Algumas coisas importantes para nós avançarmos a respeito do descomplicar das batalhas espirituais. Eu queria muito que você manuseasse a sua Bíblia para que você acompanhasse comigo essa leitura. Em 1 Pedro, capítulo 5, vai ser a nossa primeira referência bíblica. Eu queria que você lesse porque nós vamos preparar o cenário para nós fecharmos então esse descomplicar. Então a primeira coisa que eu quero pontuar de maneira bastante preliminar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Eu preciso fazer algumas perguntas para você. Primeira pergunta. O diabo, ele é visível ou ele é invisível? Invisível. Na sua natureza, na sua natureza maligna, na sua natureza em essência, no seu ser ele é espiritual. Ele se manifesta, ele aparece, ele materializa, mas na sua essência ele é espiritual. Então tudo que é espírito é invisível. Então a primeira coisa que você precisa entender é que existe um inimigo que ele é invisível. Por ele ser espírito, então, e ser invisível, então automaticamente ele tem uma sutileza. Porque é possível você estar em um ambiente carregado de demônios e os seus olhos físicos e naturais não perceber nada. Então ele é sutil, ele é sutil, ele é sutil. Por ele ter essa realidade, essa natureza espiritual, então ele é sutil. Eu lembro de uma quinta da esperança, não muito tempo atrás, terminou o culto, um casal, na verdade o senhor me procurou e disse, eu queria conversar com o senhor. Nós descemos ali no gabinete, ali na sala de atendimento e ele diz assim, eu quero que você ora pela minha esposa, porque quem está aí não é a minha esposa. E eu olhei para a esposa dele, aparentemente estava tudo normal. E eu comecei então a orar. Quando eu comecei a orar, pensa um grito de um demônio. Se eu estivesse com o olho fechado, eu teria assustado. Aliás, eu já assustei várias vezes, várias vezes. Às vezes eu fui orar para uma senhora e quando eu coloquei a mão, eu jamais esperava que o demônio ia manifestar naquela senhora. Mas jamais, jamais. Já recebi alguns sustos nisso. Repreendi o demônio. Alguns minutos de libertação. O demônio falou muita coisa, falou muita coisa. Quando ela voltou à sanidade, o marido perguntou para ela, você sabe o que aconteceu? Ela disse, não, eu não sei o que aconteceu. E ele diz assim, quem é o fulano? Fulano era o nome que Satanás falou na boca dela, que ela é minha. Aquelas coisas que você já conhece. E ela regalou o olho e disse assim, bom, esse fulano, esse fulano era o meu amigo imaginário. A minha infância inteira, ele era o meu amigo imaginário. Por quê? Qual é o problema? Você percebe? Você percebe que uma criança conviveu com um demônio, uma infância inteira, sem ninguém perceber? Porque a ação por ela ser espiritual, ela é sutil. E é exatamente isso que Paulo nos desperta no texto que nós lemos, em Efésios capítulo 6, porque às vezes nós estamos lutando contra aquilo que é visível, que é a carne. Nós estamos lutando com aquilo que é aparente, aquilo que é físico. Isso se aplica também a enfermidades. Nem todas as enfermidades têm origem de espíritos de enfermidade. Existem doenças que elas são genéticas, biológicas e assim por diante. Mas a Bíblia nos apresenta que existem algumas enfermidades, algumas experiências no ministério de Jesus que aquelas enfermidades em relação à coluna, em relação à gagueira, em relação à paralisia, em relação à mudez, em relação à surdez, naquela ocasião, naquela experiência, eram espíritos de enfermidade. Então não faz sentido eu dar remédio para um espírito de enfermidade. Nunca vai ter resultado farmacológico. E às vezes não é o médico que é ruim. Às vezes não é o diagnóstico que foi errado. É que eu estou lidando com uma realidade radicalmente espiritual. E eu preciso saber disso. Ah pastor, como que eu sei disso? Anda com Deus. Não é uma receita. Ande com Deus. Aprenda a discernir as realidades com Deus. Não terceirize o seu discernimento. Não terceirize a sua percepção. À medida que você vai andando com Deus, o Espírito te mostra. O Espírito te comunica. O Espírito revela. Você acredita nisso? Levante a sua mão. Vamos orar em um minuto. Vamos orar para que o Espírito de Deus derrame em nosso espírito toda a revelação. Que nenhum de nós, como marido, como pai, como esposo, como filho, como funcionário, como patrão. Que nenhum de nós sejamos enganados. Que nenhum de nós sejamos ludibriados pelo mundo espiritual maligo. Eu pego esta palavra esta noite e eu sinto autoridade para te dizer. O Espírito te revelará as resistências por detrás desta situação. O Espírito abrirá os teus olhos espirituais. E Ele vai te mostrar o que está por detrás desta tempestade. O que está por detrás destas palavras. O que está por detrás destas portas. O que está por detrás destas costinas. Em nome de Jesus, recebe o poder de discernimento do Espírito Santo esta noite. Quem recebe esta palavra, vem aplaudir o nome do Senhor esta noite. Paulo está em Filipos. Paulo está em Filipos e o texto vai dizer. Que há uma jovem que está falando para ele. E Silas. Eis aí o homem de Deus, a esse eu ouvi. Olha que discurso, olha que narrativa. Essa mulher está reconhecendo o nosso ministério. Está reconhecendo a nossa chamada. Mas o texto vai dizer. O texto vai dizer. Que depois de muitos dias. Depois de muitos dias. Paulo perturbado. Voltou-se e disse. Ao Espírito em nome de Jesus Cristo. Te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Mas por que muitos dias? Porque o discernimento não foi imediato. Não foi imediato. Se você olhar o texto. Você vai. No mesmo. Dois textos atrás. Você vai. Um versículo antes. O Teu vai dizer que Paulo estava indo orar. 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 É isso gente. Não tem. A vida cristã gente. Nós devemos descomplicar a vida cristã. Quando Paulo vai orar. As realidades do mundo espiritual. Se abre. Se abre. Por muitos dias. A menina falou a mesma coisa. Mas Paulo não teve o discernimento. Mas ele estava em oração. E de repente. Ele entrou. Ele acessou um nível no mundo espiritual. E descortinou. Estava ali. Uma legião maligna. E se você olhar no contexto. O demônio daquela menina. Era o principado. Que regia naquela cidade. É orar. Ande com Deus. Ande com Deus. Que Deus te revelará. O texto vai dizer. Nós estamos em 1ª de Pedro. 5 e 8. Então. A natureza. Desse inimigo. É espiritual. Se é espiritual. É. Sutil. Vocês estão comigo. Mas não é apenas isso. O texto vai dizer. Ele ruge como o leão. Bramando. Já volto aqui. Buscando. A quem possa tragar. Percebe. Que o texto. Ele esforça. Esforça. Ele esforça. Para nos dizer. Que esta é uma ação. Pontual. Esta é uma ação. Temporária. Ou esta é uma ação. Permanente. Qual das três? Você acha que. O diabo. Ele busca. Em vez em quando. Alguém que possa tragar. Você acha que. Ele busca. Ele dá uma empreitada. Mas de repente. Ele para. Ah. Já que eu não consegui. Então. Eu me afasto. Ou ele. Mira. E ele. Não. Desistirá. Nunca. De. Tragar. A sua fé. De. Tragar. A sua família. De. Tragar. A sua espiritualidade. Não haverá. Um ponto. Na vida cristã. Que os demônios. Que os espíritos. Malignos. Desistirão. De abocanhar. Você. Então. Nós estamos diante. De uma ação. Que é permanente. E é aqui. Que nós falhamos. Porque. Quantas vezes. Nós baixamos. As. Guarres. A gente fala. De boca cheia. Do primeiro amor. Ah. Isso aí. É primeiro amor. É um novo convertido. É um primeiro amor. Para nós. Primeiro amor. É uma fase infantil. Isso significa. Significa. Que. Pessoas. Ao longo da vida cristã. Elas. Começam. Hiper. Animadas. Contagiante. Contagiadas. Dispostas. A servir. A amar. A buscar. A orar. A meditar. Abraçar. A causa do reino. E a medida. Em que o tempo. Vai passando. Essa intensidade. Vai diminuindo. Essa intensidade. Vai diminuindo. Quantas pessoas. Vibrantes. Que você já conheceu. Ou talvez. Seja você. Essa pessoa. Você já deixou. As suas digitais. Em muitas coisas. No reino de Deus. Você já tocou. Muitas pessoas. Você já orou. Por muitas pessoas. Você já abraçou. Muitas pessoas. Você já fez parte. De projetos. Maravilhosos. Aí o tempo. Vai passando. E a minha. Intensidade. De entrega. A minha. Intensidade. De compromisso. A minha. Intensidade. De empenho. Ela. Decresce. Ela decresce. Ela decresce. Aí eu faço uma pergunta. Você acha. Que a medida que um cristão. Declina na sua busca. A Deus. O diabo vai respeitar isso? Você acha que pelo fato que. Eu. Diminui. Os meus momentos de oração. Os meus momentos de. Adoração. Ao Senhor. Ah. Eu já adorei melhor. Eu já adorei muito mais empolgado. Já adorei muito. Eu já adorei muito mais. Apaixonado. Aí eu vou. Decrescendo. Eu sou capaz de. Durante. Diante de uma adoração. Fervorosa. Eu. Ficar indiferente. Então eu decresci. Eu decresci. Eu declinei. Eu diminui. A minha entrega de adoração. Você acha que a medida que eu vou. Diminuindo. Você acha que. O diabo. Ele vai diminuir. A sua resistência. As suas ciladas. As suas armadilhas. Agora veja. Pedro vai dizer. Que ele. É como o leão. Ele não é o leão. O leão da tribo de Judá. É Cristo. Mais uma imitação. Ele é como o leão. Como o leão. E eu lembro. De ter lido um comentário. De um teólogo africano. E como isso o ajudou a compreender. Porque ele vai. Interpretar isso. Baseado. Na realidade da selva. Do mundo animal. Do reino animal. Você que já assistiu. Alguns documentários. Você vai poder autenticar isso. O leão. Na verdade a leoa. Ela. Está. Mapeando. A manada. Ela mapeia a manada. A manada está passando. E os olhos. Clínicos. Cirúrgicos. Daquela leoa. Ou do leão. Eles vão mapeando. Vão mapeando. Vão mapeando. Vão mapeando. Até que eles dão um rugido. E o rugido. É para duas coisas. Primeiro. Identificar. A presa mais frágil. Talvez uma presa que esteja mancando. Talvez uma presa que esteja doente. E identificar a presa que vai se isolar. Porque quando dá o rugido. A manada dispara. E nesse disparar. Algumas presas se isolam do bando. E essa presa que vai ser o foco do leão. Então se você assistiu o ataque de um leão. Você vai ver. Que diante dele está passando um monte. Mas ele foca numa presa. Porque ele identifica uma vulnerabilidade. E um isolamento da mesma. Então isso fala. Que Satanás está à espreita. Ele sabe. Quando a minha vida de oração está rasa. Satanás sabe. Quando a minha vida familiar. Está só de aparência. Ele sabe. Quando a minha espiritualidade está sangrando. Ele sabe quando tem mágoa dentro de mim. Quando eu estou ressentido. Eu estou amargurado. Ele sabe da minha frieza. Ele sabe. Ele sabe das vezes que eu entro no templo. Mas não cultuo. Ele sabe das vezes que eu dobro o meu joelho. Mas eu vou olhar o telefone. Ele sabe. Ele sabe das vezes que alguém vem ao culto. E ao longo da reunião. Ele está no WhatsApp. Ele está no Instagram. O diabo sabe. Porque são sintomas de uma espiritualidade. Que está adoecida. E ele está à espreita. Ele não dorme. Ele é espírito. Ele é espírito. Ele sabe. Ele prescruta. O que eu falo todos os dias. Por que você acha? Que lá no espiritismo. Quando alguém vai consultar os mortos. Por que você acha que o demônio sabe dos detalhes? É porque existem espíritos que estão ao nosso de redor. Ao redor é os anjos do Senhor. Mas ao nosso de redor. Existem espíritos escalados. Porque o diabo não é onipresente. Ele é muito veloz. Ele atravessa os continentes em uma velocidade inimaginável. Mas ele não é onipresente. Então ele não consegue tentar a mesma pessoa aqui. Acompanhar a mesma pessoa aqui. Uma pessoa aqui e a outra lá. Do outro lado do mundo. Impossível. Então os demônios são escalados para derrodear pessoas ao longo da vida. Não há dúvida que existem demônios enviados por Satanás. Para de longe espreitar a minha espiritualidade. Para tentar ao longo da minha existência destruir o meu ministério. A minha chamada. A minha família. Os demônios estão ao de redor. Está escrito aqui. Então quando alguém morre. E alguém vai lá consultar os mortos. Que a Bíblia proíbe. E que na verdade não são. Não é um morto. É um demônio. É um espírito maligno que se manifesta. Mas o timbre da voz. Os detalhes do corpo. A cicatriz. A mancha. Os detalhes do evento que aconteceu em tal lugar. É tudo legítimo as informações. Mas eles não são inciente. Por que que eles sabem? Eles sabem. Porque está escrito. Ele está ao nosso de redor. Buscando. Existe uma atenção. Maligna. Na sua direção. Então você percebe que. Eu não estou em nenhum momento. Super valorizando o mundo espiritual. Eu estou apenas lendo. Está escrito isso aqui. Está escrito aqui. É por isso que você não deve se isolar. É por isso que você não deve quebrar suas pontes relacionais. Não vive uma vida cristã sozinha. Sozinho. A vida cristã não foi planejada pelo Espírito Santo na solidão. Porque quando eu estou isolado. Nunca vi ninguém cair em pornografia. Numa roda de amigos cristãos. A pornografia ela ataca na solidão. Ninguém cai de adultério. Rodeado de pessoas. Em perfeita comunhão. Não. É o flertar. Na sua solidão. O Enio Cordeiro. Ele vai dizer. Que mesmo. No paraíso. Imagina isso gente. No paraíso. Sem pecado. Não tinha pecado na criação. Mas a solidão. De Adão. Já era um mal. Já era um mal. Agora você imagina a solidão no mundo caído. Então o diabo ele fará de tudo para que você se dispersa. Para que você não vive compromissos. Para que você não vive relacionamentos saudáveis. Porque na sua solidão. Ah você vai enfrentar os desafios do seu casamento sozinho. Grande parte dos divórcios. Não era porque eram situações insuperáveis. Porque são casais que tentaram resolver sozinhos. Sozinhos. É como você querer sarar você mesmo. Fazer uma cirurgia em você mesmo. A solidão favorece o mundo espiritual maligno. Aconteça o que acontecer. Não se isole da comunhão desta igreja. Não ande sozinho. Os seus maiores dilemas. Os seus medos. Os seus pavores. Não enfrente eles sozinhos. Esteja perto de alguém. Rode oração por alguém. Receba o abraço de alguém. Porque quando você está junto aos seus irmãos. Junto a sua família. Você é mais forte. O satanás. O diabo que ruge. Bramando como leão. Não vai conseguir colocar em você as suas garras. Você recebe esta palavra esta noite? Diga para quem está ao seu lado. Não deixe eu ficar sozinho. Vocês estão comigo? Amém? O segundo texto. Antes de nós entrarmos. No cerne do nosso descomplicar. Eu queria que você fosse comigo para Atos capítulo 19. Embora que eu já tenha abordado algo sobre isso. Mas eu queria ler o texto com você. Atos capítulo 19. Versículo 15 e 16. Eu acredito que por hoje vai ser isso. Semana que vem. Eu retorno no mesmo tema. Porque existem verdades muito preciosas. Que eu não queria passar atropeladamente. Por causa do tempo. Atos 19. Versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus. Ambulantes. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Sobre os que tinham espíritos malignos. Dizendo. Esconjuro-vos por Jesus. A quem Paulo prega. E os que faziam isso. Eram sete filhos de Seva. Judeu. Principal dos sacerdotes. Respondendo. Porém. O espírito maligno disse. Conheço a Jesus. E bem sei. Quem é Paulo. Mas. Vós. Quem sois. E saltando neles. O homem que tinha o espírito maligno. E assenhorando-se. Essa é uma palavra. Que eu acredito que você deveria sublinhar. Circular. Pintar. Não tenha receio de marcar não. Tem um irmão que diz. Eu não marco a minha Bíblia. Porque eu não vou passar batom na boca de Deus. Por favor. Por favor. Assenhorando-se. Deles. Assenhorando-se. Deles. Pôde mais do que eles. Olha que expressão. Pôde mais do que eles. De tal maneira. Que nus. E feridos. Fugiram. Daquela. Casa. Três coisas. E aqui a gente termina. Dezenove. Treze. A dezesseis. Ok. Três coisas. Para a gente terminar a nossa. Introdução ao assunto. Vocês estão comigo? Primeiro. Diga assim comigo. É impossível. Enganar. O mundo espiritual. Impossível. E esse mundo espiritual. Ele se aplica tanto a Deus e aos anjos. Mas permita-me aplicar. Ao mundo espiritual maligno. É impossível. Ninguém consegue enganar o mundo espiritual com narrativas. Ninguém. Ninguém. Eu posso estar aqui pregando contra pecado. Eu posso estar aqui. Um pregador. Qualquer pregador. Pode estar num altar. Pregando contra pecado. E a mensagem que ele está pregando. É certa. É real. Mas o mundo espiritual sabe. Se o que ele está pregando contra pecado. É real na sua vida. O mundo espiritual. O mundo espiritual. O mundo espiritual. Só vai autenticar. Só vai validar. Se aquilo que eu prego. Eu vivo. Então. Falar sobre família. Falar sobre qualquer. Princípio do reino de Deus. Viver aparentemente assim. Viver aparentemente assim. O mundo espiritual. Sabe. Das suas motivações. Das minhas motivações. Às vezes alguém. Demora muito. Sem vir na igreja. Aí ele encontra com alguém. E alguém fala assim. Pai. Você está sumindo. Tem tempo. Pois é. Tive covid. Tive covid. Pois é. Correria. Quando ele fala de correria. Ele está falando. Não tive tempo. O mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. Que nós somos especialistas. Em criar narrativas. Que às vezes cola. Cola. Para justificar com a esposa. Cola. Para justificar com o pastor. Com o líder. Cola. Para o patrão. Quando leva lá o. O atestado. Embora que os patrões. Já tem visão clínica disso. Mas o mundo espiritual sabe. Não adianta. Não há como ludibriar. O mundo espiritual. Ele sabe. Quando nós estamos flertando. Com o pecado. Ele sabe. Quando nós estamos flertando. Com a mentira. Ele sabe. Não tem como. Fugir. Mas eu não quero que você tenha medo. Ah. Então. E agora eu preciso me consertar? Não. Você não deve se consertar. Por causa do mundo espiritual maligno. Você tem que se consertar. Por causa da glória de Deus. Eu devo corrigir. A minha realidade. As minhas verdades. Não é por causa dos demônios. A princípio. É por causa de Deus. Eu não quero entristecer a Deus. É aquilo que o pródigo disse. Pai. Eu pequei contra os céus. Então. A minha resistência. A minha luta contra o pecado. Primariamente. Não é porque eu estou com medo. Dos demônios acessarem a minha vida. Eu preciso resistir o pecado. Porque eu não quero ferir. A santidade de Deus. Mas lembre-se. O diabo sabe. E os seus. Ataques. Lembre-se lá. De primeira de Pedro. O leão que ruge. E percebe no seu mapeamento. Aquela presa. Que está frágil. Que está mancando. Que está devagar. Ele sabe. Não tem como ludibriar. Quando eu estou incrédulo no meu coração. Não tem como ludibriar. Quando eu murmuro da igreja. Quando eu murmuro de pessoas. Não tem como ludibriar. Quando uma inveja salta nas minhas palavras. Não tem como ludibriar. O mundo espiritual. Ele sabe. Aqueles rapazes. Tentou enganar. O mundo espiritual. Quantos pregadores. Que se assentam nos altares. Que se. Erguem nos altares. Vazios de Deus. Vazios do Espírito Santo. E não adianta gritar. Não adianta fazer técnicas. O mundo espiritual sabe. Quando alguém entra neste altar. Em chamas. E quando alguém entra aqui vazio. O mundo espiritual sabe. O mundo espiritual sabe. Quando você está amando a sua esposa. Quando você está cuidando da sua esposa. Porque as vezes a esposa vai dizer assim. Meu bem. Você está longe. Meu bem. Você está distante. E o marido diz. Não. A impressão sua. É que você exige demais. Não é bem assim. Mas o mundo espiritual sabe. Se isso é verdade ou não. E as minhas narrativas. Jamais vai conseguir. Enganar. O mundo espiritual. A primeira verdade nesse texto. É que eu não consigo ludibriar. O mundo espiritual. E a segunda verdade. É que armas erradas. Não vencem batalhas. Esses meninos. Eles queriam. Repreender. Eles não estavam ali gente. Para. Dar vitória. Para os espíritos malignos. Não. Eles queriam. Repreender. A motivação deles. Por mais que poderia ser de ego. Não sei. Mas. No mínimo. Eles queriam. Que o espírito maligno. Saísse. Isso já é uma coisa boa. A intenção era boa. Nesse sentido. Que o espírito maligno. Saísse daquela pessoa. Mas a maneira. Como eles lidaram. Sem intimidade com Cristo. E pelo jeito. Que o texto nos apresenta. Tudo indica. Que esses meninos. Não haviam nascido de novo. Tudo indica. Que esses meninos. Não tinham passado. Pela verdadeira conversão. Como assim. Eu estou. Numa batalha. Como essa. E eu quero. Vencer. Na fala. Eu quero vencer. No grito. Eu quero vencer. Nas palavras. Espingardas. De brinquedos. Nunca devem ser usadas. Em guerras reais. Às vezes. O mal. Está. Assenhorando de nós. Às vezes. O mal. Está. Prevalecendo. Nos encurralando. Nos oprimindo. Às vezes. O mal. Está. Intimidando. Não. É. Eles. São. Maiores. Do que. Nós. Nós. É. As nossas. Ferramentas. Estão. Equivocadas. E. Armas. Erradas. Não. Vencem. Batalhas. É por isso que. Cuidado. Com as narrativas. De auto sabotagem. Cuidado em você dizer que está bem quando você não está bem. Cuidado quando você afirma que. Está tudo certo. Quando não está. Quando existem infecções. Inflamações na alma. No coração. Quando você já está descrente. Você. Está. Incredo. Não acredito mais. Já passou tanto tempo. Não vi. Não senti. Então não creio mais. Não crie. Narrativas de auto sabotagem. Porque o mundo espiritual. Sabe. Do vazio. Da dor. Da fragilidade. Da vulnerabilidade. E quando você vai. Querer. Vencer as batalhas que estão no coração do filho. Que estão no coração. Da vida. Nas circunstâncias da vida. Você olha para as mãos. Eu lembro de uma vez. Que nós estávamos. Na casa. Dormindo na casa de um irmão. Eu e meu irmão do meio. E jovens. Você sabe que jovens. Algumas vezes. Eles não vigiam. E o líder de jovem. Decidiram. Olha só. Veio do líder então. Olha só. O líder de jovem. Eles decidiram. Fazer um susto. Em mim e meu irmão. Então nós fomos para casa. Dormimos. Estávamos dormindo. Por volta de umas duas. Três horas da manhã. Quem é que faz vigia acima? Misericórdia. E eles entraram no quintal. E eles simularam o arrombamento da porta. Eu acordei. Eu vi um barulho. Assustei. Imagina. Aquela movimentação lá. Tudo escuro. Não dava para ver. Mas eu sabia que era gente. E eu acordei. Meu irmão. Acordei. Meu irmão. Leandro. Tem gente aí. E ele acordou mais assustado do que eu. E ele já levantou da cama e disse. O sangue de Jesus tem poder. Foi na cozinha. Abriu a primeira gaveta. E pegou o que estava lá. E foi para o lado da porta. Quando ele viu. Tinha um coador na mão dele. Quem é que vence o ladrão com um coador? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas às vezes nós estamos em algum enfrentamento. Com alguns coadores. Totalmente incompatível. Totalmente incompatível. Com essa angústia. Com essa depressão. Com essa opressão. Incompatível. Isso aqui é para ser tratado com bazuca. Isso aqui é para ser tratado com granadas pesadas. De Deus. Do Espírito. E o inimigo sabe. Quando a gente está com alguns coadores. Para enfrentar. E é por isso que ele vai se assenhorando. Comprometendo. Intimidando. O que Deus tem na nossa vida. Vocês estão comigo? Eu termino dizendo. Vou repetir isso na nossa próxima reunião. Essa luta que nós temos com o nosso inimigo. Ela é uma luta desigual. Ela é uma luta desigual. Desigual. Para o nosso inimigo. Não é ele que é super poderoso. É a gente. É a gente que retrocede. Nunca as trevas vão vencer a luz. Nunca isso vai acontecer. As trevas só rompem quando a luz apaga. Então não é ela que vence. É a luz que retrocede. É por isso. Guarde o que eu vou te dizer. E eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. O diabo nunca toma. O diabo nunca toma. É a gente que entrega. Se Deus te deu. Se Deus te deu. Você está em Deus. O diabo nunca vai arrebatar de você. Nunca. Nunca. Porque para ele arrebatar algo da sua vida. Ele tem de ser maior do que aquele que está segurando você. Jesus fala isso em João capítulo 10. Vamos voltar nesse texto semana que vem. Então se algo que me pertence foi arrebatado por ele. Não é porque ele é poderosamente forte. É porque eu não me atentei. Para Efésios 4, 27. Você é que não deis lugar. Quando você cede lugar. Então ele arrebata. Ele saqueia. Ele furta. Ele rouba. Ele desastre. É uma luta desigual. Esta noite. A mensagem do evangelho é. Viva a sua espiritualidade. Cheia de Deus. Não retroceda na sua busca. Não retroceda na sua vida. E eu sei que todos nós temos crises. Nós temos estações. Que muitas vezes a nossa vida oscila. Eu sei. Sou assim. Passo por isso. Mas nunca permaneça neste lugar. Nunca assume uma identidade que não é sua. Não. Eu sou assim mesmo. Eu cheguei aqui. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais avançar na minha ousadia. Eu não consigo mais avançar na minha experiência com Deus. Eu sou assim mesmo. Não assume essa identidade. Essa identidade. Deus está dizendo. Chegue-se. A minha intimidade. Vá para o seu secreto. Encontre comigo. Ande comigo. Ande comigo. Ande comigo. Não há receitas mágicas. Apenas ande com Deus. Ande no Espírito. Vigia no que você fala. Vigia no que você pensa. Vigia nas suas motivações. Vigie. Sede sóbrios. E vigiai. Diz as escrituras. Esta noite. Que em tudo que você estiver. Enfrentando. Você será mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você será mais do que vencedores. É muito louco. Que Syria você vai ver você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma